O que é uma operação de crédito? É o que o produtor faz com o banco. Assina um contrato, toma o dinheiro emprestado e vai trabalhar e plantar sua roça. Agora, neste caso, não existe contrato de multo, não existe data de vencimento. Isso não pode ser encarado sob risco, colocando a agricultura, de encarar que a subvenção agrícola seja um empréstimo. Se eu contrato alguém para fazer a vigilância da minha casa, ou para fazer qualquer serviço de limpeza, e eu atraso esse pagamento com essa empresa, eu tomei emprestado o dinheiro da empresa de vigilância? Eles estão me emprestando dinheiro? Ou eu que estou atrasada com eles e vou pagar multa, juros e correções? Se eu vou e atraso o supermercado da minha família, o supermercado não está me emprestando dinheiro. Eu não fiz um contrato de empréstimo. Não há deslocamento de dinheiro do banco para o tesouro. Ao contrário, o banco desloca o recurso para o produtor. E o tesouro que desloca a subvenção para os bancos. Então, não consigo entender e observar, de acordo com a lei, e eu estudei com afinco, antes de vir aqui tentar debater com os senhores, inclusive a lei de responsabilidade fiscal no seu artigo 29, inciso 3º, define regras para o empréstimo.